Vamos pôr no papel de alguém que tem um bom orçamento para publicidade. Eu posso escolher várias coisas. Eu posso escolher conhecer o Cristiano Ronaldo, porque ele pode ser a cara da nossa campanha, logicamente, porque isso vai nos dar, e para ser ainda mais interessante, vai nos dar imenso brand awareness. Ou, posso também escolher fazer um anúncio espetacular na televisão, com uns modelos interessantes e não sei o quê. Essa publicidade não vai dirigida diretamente ao consumidor, vai dirigida aos meus pares. Ao longo da história da humanidade, a vaidade, fez mover montanhas. Porque não orçamentos publicitários. Não é? Ninguém vai telefonar a esse diretor de marketing a dizer Adorei a tua campanha no Google AdWords. Agora Google Ads. Não vai acontecer. Mas, grande campanha que na televisão XPTO, vê o anúncio de página inteira, é fantástico. O teu outdoor ali na segunda circular. Nós adoramos reconhecimento social, e cada um tem o reconhecimento social. Agora, se nós pudermos ter esse reconhecimento social à custa dos acionistas, é muito mais barato. Por isso. Esta, eu não diria que é a questão da almofada. A almofada é uma explicação caridosa. É dizer, sim, as pessoas estão habituadas assim, mas também estão habituadas a esse reconhecimento social assim. Porque isto depois há muita coisa. Há os making-ofs, há as festas de... Agora vamos apresentar a nova campanha. As pessoas olham e tal. E a pergunta que se coloca é isto está a atingir o nosso público. Qual é o retorno de investimento? E então, depois vem o famoso estudo de brand awareness. E quanto é que isso vale? A vaidade é fantástica. A vaidade, eu até diria mais, a vaidade é a razão de ser porque os meios tradicionais ainda existem. Se não fosse essa vaidade, nós não tínhamos nem um décimo das revistas que temos. E aí